Agora a gente fala do incêndio no Parque Nacional do Boqueirão da Onça. A área queimada praticamente triplicou do começo da semana para cá. O incêndio começou há uma semana. Os repórteres Ronaldo Silva e Joyce Guirra estiveram hoje lá no parque com os brigadistas. Na vasta vegetação da Caatinga, de longe se vê a fumaça. Difícil é chegar perto dos pontos de incêndio. As equipes de combate percorrem um longo caminho de estrada de chão e depois precisam caminhar quilômetros e quilômetros de mata fechada para apagar os focos. A situação aqui está complicada devido às condições climáticas. A gente está com umidade menor de 15%, por volta de 15% de umidade, o que torna complicado o nosso trabalho. A maior limitação aqui está sendo a água. Então é o que está mais dificultando o nosso trabalho. A equipe de combate ao incêndio está trabalhando há uma semana e ainda não se sabe quanto tempo vai levar para acabar com fogo aqui no Parque Nacional Boqueirão da Onça. Eles ficam em base como esta. Aqui eles dormem, se alimentam, dá para ver que tem comida ali atrás, tem água aqui, olha só, e barracas também. E eles precisam mesmo descansar porque trabalham aí 8 horas por dia. Um trabalho bem cansativo, né Fabiano? Com certeza. O trabalho é cansativo por conta da temperatura, do sertão, a vegetação e a distância que tem que se locomover até os focos de incêndio. Mais de 40 pessoas estão trabalhando. É uma operação conjunta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, IBAMA e Corpo de Bombeiros. A gente está tomando uma estratégia de decidir combater no horário que a temperatura está mais amena. Porque devido à dificuldade e à distância dos focos, o combatente já está chegando no local do incêndio, já bastante cansado. O fogo já atingiu mais de 3 mil hectares do Parque Nacional Boqueirão da Onça. A ajuda também vem do alto. Duas aeronaves estão sendo usadas e mais uma deve chegar para intensificar os trabalhos nas áreas de difícil acesso. Os aviões que já chegaram, eles estão fazendo lançamento de água, dando apoio para a nossa brigada que está no chão. E o helicóptero vai ser muito importante para a gente conseguir deslocar essa equipe e manter a linha de suprimentos para ele, para reabastecer essa equipe que está em campo com água. O Parque Nacional Boqueirão da Onça foi criado em abril deste ano. A Unidade de Conservação da Vegetação Caatinga tem 349 mil hectares. abrange os municípios de Cento Cé, Campo Formoso, Sobradinho, Juazeiro e Umburanas. O incêndio, segundo o Instituto Chico Mendes, foi causado pela ação do homem. Está sendo investigado. Além de queimar a vegetação, o fogo já matou muitos animais desse bioma exclusivamente brasileiro. A gente tem encontrado animais mortos, cutia, até animais que são rápidos, igual cutia, a gente encontrou mortos na área. É uma área de caatinga, que é uma vegetação extremamente sensível a fogo. Então, a perda de flora é grande. A regeneração da caatinga é muito difícil. Então, a perda ambiental é muito grande aqui. Então, a perda de flora é muito difícil.